Será que vale a pena fazer um cursinho online? É bem provável que você já pesquisou no Google ou aqui no YouTube e não teve uma opinião de um professor mesmo falando se vale ou não a pena. Então o objetivo desse vídeo hoje é dizer pra você os prós e os contras de fazer um cursinho online, seja em 2021, seja em 2022. Então se você quer saber a minha opinião, continua aqui comigo até o final do vídeo, tá? Gente, olha só, quando a gente volta do tempo, há 10 anos atrás, nossa, isso não existia. Todo e qualquer tipo de cursinho que tinha era presencial, tá? Aqui na minha cidade eu já ensinei vários cursinhos presenciais. E qual era a minha função? Eu tinha a hora, a aula pra dar, o cursinho pagava um valor em específico e geralmente o valor que o cursinho pagava era na hora. Eu dava a aula e já esperava pra poder receber o pagamento. Isso por quê? Pra não existir um comprometimento com a empresa e com o professor. Uma vez que ele passa por diversas avaliações dos alunos. Então se o aluno não gostou da aula dele, semana que vem ele nem vai mais dar aula, já entra outro professor no lugar dele. Era assim que funcionava e é ainda assim que funciona em alguns cursinhos presenciais. Outros cursinhos presenciais são mais sérios. Tem todo um quadro de professores, parece uma escola propriamente dita. E as mensalidades, nossa, é preço de um curso superior. Aqui na minha cidade tem cursinhos que a mensalidade custa em torno de mil e duzentos reais. Onde o aluno todos os dias vai ter aula de manhã, de tarde, de noite, acompanhamento psicológico, vai ter acompanhamento de redação, oficina de matemática, específicas de biologia no próprio cursinho. Então é um valor muito caro e não é todo mundo que pode fazer. Porque geralmente quem faz esses cursinhos presenciais, pelo menos aqui na minha cidade, ainda é assim hoje em dia, só que por conta da pandemia, esses cursinhos tiveram que se ressignificar. O que que acontece? Geralmente os alunos, eles fazem esse cursinho porque querem passar em medicina. Então é como se medicina fosse, para poder passar em medicina, de fato, você tivesse que fazer um cursinho e o cursinho teria que ser caro. Aí veio que surgiu os cursinhos online. O YouTube foi crescendo e plataformas foram aparecendo voltadas para vestibulares, como por exemplo para o Enem. Só que esse lance de plataforma online, ele já existia antes mesmo de ter esse boom com relação a plataformas para o Enem. Concursos públicos, geralmente, que não tem tantas cidades que tem um cursinho para concurso público, então os cursinhos de concurso público, grande parte deles sempre foram online. Tá? Online é o melhor, né? Inclusive eu já fiz um cursinho online e vou estar dando a minha opinião que foi um cursinho que eu fiz para um concurso público. Eu vou estar deixando essa minha opinião para o finalzinho, tá? Então, com o tempo, os cursinhos online foram ganhando cada vez mais força. O pessoal utilizou o YouTube aqui para poder divulgar o trabalho, viu que aquilo dava muitas visualizações e começaram a se organizar para poder produzir cursos. Então, começou os cursos isolados. Um curso de matemática, um curso de biologia, um curso de física, um curso de história. Eis que empreendedores, empresários, pensaram o seguinte. Não, vamos colocar tudo isso junto em uma mesma plataforma e oferecer isso para os alunos com um valor significativamente baixo, que qualquer pessoa pode fazer esse cursinho. Eu lembro que esses cursinhos, eu não vou citar aqui o nome, mas em 2015, se eu não me engano, tinha cursinho online que a mensalidade era R$4,99 e você tinha acesso a todo e qualquer tipo de aula, de qualquer disciplina. Porém, o que o cursinho oferecia, fora as aulas, era muito pouco. Então, aonde eu quero chegar? Não existe cura milagrosa para você aprender uma coisa. Às vezes o estudante acha que se ele pagar um cursinho de R$500, de R$900, isso vai garantir que ela aprenda. Ou ele também menospreza. Às vezes pagar R$9,99 em um cursinho é porque não presta. Gente, a mesma coisa vale para quem está em uma faculdade, tá? O cursinho, a faculdade, quem faz é o estudante, tá? Se você não fizer sua parte, independentemente do cursinho online que você esteja fazendo, não vai surtir efeito algum. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns planos que eu pesquisei aqui no Google, tá? Dando a minha opinião imparcial e com uma certa parcialidade em alguns deles porque eu conheço. Mas o estudante tem que ter isso em mente. Ele precisa fazer a parte dele. Não adianta ele, ah, eu quero em 2021 entrar em um cursinho online. Aí acha que só porque entrou no cursinho online vai garantir que ele vai passar, vai garantir que ele vai aprender. E, gente, não é bem assim que acontece. Você tem que ser franco com você mesmo, tá? Existe uma infinidade de estudantes que passam em vestibulares sem sequer fazer cursinho online e nem presencial. Utilizam o que o YouTube tem aqui de melhor. Eu vou também estar colocando aqui para... Eu vou explicar aqui, aqui para demonstrar aqui para vocês, nesse vídeo, como é que eu estudaria, caso eu não fizesse um cursinho online, eu estudaria só usando o YouTube. Só usando o YouTube eu usaria de boa aqui e com certeza também poderia ser aprovado numa boa em uma faculdade pelo ProUni, usando a nota do Enem ou algo vestibular mais tradicional. Então, para poder eu dar a minha opinião, se vale ou não a pena, você tem que ter em mente isso. Você precisa fazer a sua parte, ok? Se você não fizer a sua parte, ainda... Patrick, qual é a minha parte? Estudar. Não confunda assistir aula com estudar. A mesma coisa acontece com alguns estudantes que acreditam que comprar aquele monte de livro, ter aquele monte de PDF, ter esse monte de material vai garantir alguma coisa. Não garante se você não souber utilizar corretamente essas ferramentas, tá? Então, o cursinho online é uma ferramenta que você precisa saber utilizá-la. Senão, você pode estar pagando um valor muito caro, um valor muito baixo e não vai estar surtindo efeito algum, tá? Não vai estar surtindo efeito algum. Então, você precisa saber estudar. Assistir aula é uma coisa, estudar é outra. Eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando como estudar melhor. Eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo ou passando aqui no card para depois você assistir. E neste vídeo específico, eu te dou subsídios de como você pode estudar melhor. Além disso, também vou estar colocando aqui na descrição a técnica Pomodoro, que é uma técnica de estudo. Patrick, isso tem a ver com o cursinho online? Tem a ver com estudar, tá? O cursinho online é uma ferramenta que você vai utilizar nos seus estudos. Estudar é algo mais complexo, muito complexo mesmo. Então, vamos lá para os valores, né? A gente tem que ir aqui logo para valores, que é isso que você quer saber, que você nunca pesquisou. E no final, a gente vai estar comentando se vale ou não a pena aqui esse negócio, tá? Então, olha só. Eu só lecionei aqui algumas plataformas que são bem conhecidas, tá? Pelos estudantes. A gente vai estar vendo aqui os preços e o que é que elas têm para oferecer. A primeira delas é o Missalva. Missalva, que é bem conhecido por postar... Foram dos pioneiros a postar videoaulas, escrevendo, só aparecendo só a mãozinha e explicando. No começo era com papel e depois foram se reformulando. E hoje em dia é uma grande empresa no campo de aulas para vestibular. Então, aqui você tem ENEM extensivo. Padre, o que é extensivo? Extensivo é quando é o ano inteiro, tá? Tem turmas intensivas, que é num pequeno intervalo de tempo, e turmas extensivas, que é o ano inteiro. Então, aqui a gente vê o seguinte, olha só. É ENEM extensivo. Aí aqui tem 12 de R$34,90, tá? Aqui no vermelhozinho. Só que tá com esse desconto aqui, ó. 12 de R$29,90. Tá tendo 15% de desconto. Então, o que é que tem aqui de benefício, tá? Conteúdo completo para o ENEM vestibulares. 4 correções de redação padrão ao mês. Plano de estudos personalizado. Aulas ao vivo todos os dias. Acesso ao curso de revisão ENEM 2020, tá? Eu não sei se eles já atualizaram, porque as outras já atualizaram para 2021, mas aqui eles colocaram 2020. Aí tem o plano extensivo de medicina, que é R$34,90, que já inclui aí o extensivo ENEM 2021. 6 correções de redação comentadas ao mês. Ou seja, esse lance de redação, ele é muito importante para os estudantes. Uma vez que é preciso que você escreva e alguém leia e te passe uma orientação. Então, quando você tem a oportunidade de escrever 6 redações, que alguém vai ler elas, pega aí 6 e multiplica pelo valor do curso. 6 vezes 12. Então, tu vai fazer muitas redações que vão ser corrigidas e tu vai receber diversas dicas de como melhorar o teu texto. Aí, 500 aulas exclusivas de MED com conteúdos mais avançados. Aulas ao vivo exclusivas para medicina. O que é uma aula ao vivo exclusiva para medicina? Qual é a diferença? É porque enfatizam mais biologia, química e física, que é peso 3, digamos assim, para as provas. Aí aqui tem o combo, que é com redação ilimitada. Ou seja, você pode escrever quantas redações você quiser e você vai ter esses feedbacks, que está de R$44,90 por mês. Tem o combo, que você recebe todas as apostilhas de R$114,90. E tem aqui os benefícios, você pode ler também. Você recebe em casa a apostila, a frete grátis na entrega dos livros e apostila. E tem essa aqui, a prova mede, que é de R$300,00 por mês. E aqui você tem tudo, eu acho que você tem tudo, tudo que ofereceu aqui, você vai ter nesse plano aqui. Então, a Missalva oferece esse monte de plano aqui e você talvez escolheria aquele que você consegue pagar e está dentro da sua necessidade. R$29,90 por mês, para muitos é um valor pequeno, mas para outros R$29,90 é um valor que não pode pagar. Mas, de antemão, eu adianto para vocês que essas plataformas geralmente têm a mesma faixa etária de preço. Beleza? Se você vai aqui para o Descomplica, ele oferece aqui dois planos, tá? Tem o Enem e vestibulares 2021. A mensalidade está de R$24,90. Bem mais barato com relação ao Missalva. Só que o seguinte, olha só. O que ele oferece? Curso Enem e vestibulares 2021. Correção de quatro redações. Aqui nós temos correção também de quatro redações, tá? Avaliação semanal, olha só. Eu não vi aqui no Missalva avaliação, pelo menos não a gente está dizendo aqui. Já aqui no Descomplica, a gente tem esse diferencial. Avaliações semanais com 40 questões. Então, toda semana você faz avaliação. Isso é muito bom para você poder ir avaliando o seu desempenho. E tem aqui o plantão Tira Dúvidas Semanais com 10 monitorias. Já no plano R$29,90, que é o mesmo valor aqui do Missalva, você encontra aqui esses benefícios, tá? Que é curso Enem para vestibulares 2021, aula ao vivo de aprofundamento, reforço e exercícios objetivos discursivos, correções de redação, ser excretos, avaliações semanais, tira dúvidas ilimitado. Isso é bem importante porque várias dúvidas que o estudante tem, ele pode tirar aí de forma ilimitada, né? E provavelmente você manda dúvida e já tem alguém aí para poder tirar a sua dúvida. E aula ao vivo de bem-estar e cultura, o que também vai aí contribuir para despertar de repente o seu sucesso crítico. E pacote de exercícios mensais. Esse lance de exercício eu considero muito importante, porque eu sempre falo isso no Biolo Dúvidas lá no Instagram. Quanto mais você treina, mais você aprende, tá? Outra plataforma que é muito conhecida é a ProEnem. Aqui você vai encontrar três planos. Tem o Enem 2021, Enem 2021 VIP e o Enem 2021 Plus. R$ 22,90, R$ 29,90 e R$ 24,90 por mês. Aí é que você vê o que eles estão recomendando, tá? R$ 29,90. Note que o Me Salva é R$ 29,90. O Descomplica, R$ 29,90. E o ProEnem é R$ 29,90. Seis redações, dez simulados aqui, viu? No plano recomendado. Turma extensiva 2021, projetos de nivelamento, turma de aprofundamento e projetos vestibulares. Ou seja, muita coisa boa também oferece aqui. Patrick, qual seria o diferencial entre essas plataformas? Bom, como é uma plataforma que envolve muitos professores, os professores, eles não dão aula na casa deles. Eles se dirigem para dar a aula no estúdio da plataforma. Eu estive, no ano passado, eu estive no Rio de Janeiro, onde eu participei de um aulão no ProEnem. E, gente, coisa de Hollywood. Um estúdio, um prédio com vários estúdios dentro desse prédio. Um nível de organização, nossa, que me surpreendeu pra caramba. Então, eu tive contato com o ProEnem diretamente estando lá. E, gente, nossa, tem um quadro... Eu posso falar com propriedade, porque eu conheci. Não estou dizendo que os outros não sejam bons. Eu falo do que eu conheci, tá? Professores excelentes, tá? E o que você tem que comparar entre me salva, descomplica e ProEnem, são os professores. Porque o padrão de aula é o mesmo. É a mesma câmera, microfone, os recursos. Então, você tem que ter essa identificação por parte dos professores, tá? Então, quando você for escolher um cursinho online, você também tem que estar atento aos professores. Peraí, quem é que ensina redação nesse cursinho? Porque meu problema é redação. Pode ser jubiluda numa aula de Biologia aqui nessa plataforma. Mas, eu tenho maior dificuldade. É em redação. Então, se o professor de redação não for bom, então vai acabar que, pra mim, o cursinho vai ser totalmente ruim. Eu vou ter que procurar uma coisa paralela ao cursinho. Que é o que eu não quero. Então, você tem que, quando você for assinar essa plataforma, você fazer uma pesquisa acerca dos professores. Aí, cada um, o Me Salva, o Descomplica e o ProEnem, eles postam conteúdos gratuitos no YouTube. Então, de repente, tu pode ir no YouTube e conhecer a metodologia desses professores. Cara, eu quero professores bons de ciências da natureza. Aí, vê lá, o de Matemática, o de Física e o de Química. Desculpa, Biologia, Química e Física. Quero ver aqui o de Matemática. Vai lá, Matemática. Ah, gostei e tal. Então, você precisa fazer esse estudo de campo. Patrick, dos três, qual você escolheria pra fazer? Cara, eu escolheria o ProEnem porque eu conheci diretamente de lá, conheci lá de forma direta e conheço alguns professores que ensinam lá e são excelentes profissionais. Mas o Descomplica também tem ótimos professores, tá? O de Biologia, poxa, mano, principalmente. O Me Salva, eu não faço a mínima ideia de quais sejam o nome dos professores do Me Salva. Pode ser ignorância minha, mas eu não faço ideia quem são os professores do Me Salva, tá? Mas existem outras plataformas que não oferecem, pelo menos o que eu vi aqui no site deles, não oferecem todos os conteúdos para o Enem. Oferecem a área, tá? A área específica. Um dos cursos mais populares que tem é o Biologia Total de Jubilu, onde ele oferece aulas para Biologia, Química e Física, se eu não me engano. Então, bora ver aqui, ó. Temos vídeo-aulas de Biologia, Química e Física e Matemática de todo o conteúdo do Ensino Médio. Aí, aqui tem mais de 2 mil videoaulas, mais de 4 mil exercícios com resolução em vídeo, mais de 13.200 exercícios, mais de 1.600 materiais de apoio, mais de 450 simulados. É muito material. Então, gente, tem muita coisa que você pode utilizar para garimpar aí e, de repente, dar um bust na sua aprendizagem. Começa a estudar agora mesmo, aqui, acesso, tal, tal, 12 meses, 6 meses e 1 mês. O valor que está aqui é de R$ 25,00 por mês e um total à vista de R$ 299,00. O que é que oferece aqui? Uma assinatura para ter acesso a todos os campos. Trabalhamos de forma interdisciplinar. O que é uma forma interdisciplinar? É quando os professores dão aulas juntos. Então, tem aula de Biologia e Física, Química e Física, Química e Biologia. rola essa interdisciplinaridade. Aulões especiais de revisão ao vivo toda semana, comunidade exclusiva com milhares de alunos, videoaulas gravadas, gráficos de desempenho individual, aplicativo para assistir videoaulas offline. Olha esse diferencial que eu não vi nos outros. Então, você pode, de repente, assistir, baixar a aula e assistir de forma offline. O Jubilu está fazendo várias aulas ao vivo para o Enem. Pelo menos agora, não sei se esse vídeo aqui ele é atemporal, mas verifica lá a qualidade. A qualidade é excepcional, tá? É excepcional. Agora, cursinhos como, por exemplo, o de Jubilu e tem vários. Eu coloquei aqui o de outro professor. São professores muito bons. Então, qual é a parte ruim de ter professores muito bons de uma área? Os outros professores têm que ser tão bons quanto eles. Porque, senão, o aluno vai se matricular só por conta do professor de Biologia. E os outros professores acabam sendo esquecidos. E alguns até deixam de fazer o curso porque não gostam dos outros professores. Tá? Então, é um cursinho também que eu recomendo porque é muito bom, como muitos estudantes fazem, porém, não tem redação. E nós sabemos que o tendão de Aquiles dos estudantes é redação. Também tem aqui o Bio Explica do Kennedy, grande amigo meu também, que é o que eu recomendo pra vocês. Kennedy é o cara mais gente fina da face da Terra. E aqui tem o plano de Kennedy que também oferece aulas de Biologia, Química, Física... Biologia, Química, Física e Matemática para Física. Olha só, Matemática para Física. O valor tá custando R$24,50, tá? Por mês, né? R$12,00. Só que... Aí aqui tem... Você tem videoaulas, apostilas, exercícios, simulados, podcasts, mapas mentais e muito mais. Vou dar pra vocês a minha opinião, mas antes de dar a minha opinião, eu vou demonstrar aqui pra vocês como eu estudaria para fazer o meu cronograma de estudos, tá? Voltado para o Enem, por exemplo. Então, eu colocaria aqui, ó... Aulas de Biologia. Vou colocar aqui Aulas de Biologia. É muito provável que com o Enem vai aparecer professores que são mais ranqueados no YouTube, tá? Como Jubilu, como Samuel, como Guilherme. Então, vamos aqui... Cara, eu olhei aqui pra Samuel Cunha. Ele tem 243 vídeos. Então, cliquei aqui em Samuel. Tem estudante que não sabe pesquisar uma videoaula em um canal. Você vem aqui, ó... Em Vídeos e você digita aqui na lupazinha. Então, vamos aqui. Olha aqui a quantidade de videoaula que Samuel tem. Então, vamos aqui. Cara, vou colocar aqui... Vou começar a estudar bioquímica. Então, vou colocar aqui Bioquímica. Quando eu coloco aqui bioquímica, não é que o tema da aula vai... Ele colocou no título bioquímica, mas ele pode ter colocado palavra-chave no vídeo que é bioquímica. Então, vai fazer pra mim a filtragem bacana. Então, olha só. Samuel tem uma playlist de 15 aulas de bioquímica. Mano! Já era aqui. Ou seja, um curso completo aqui pra você de bioquímica. E você clicaria aqui. Eu não vou clicar porque vai dar direitos autorais, mas eu consumiria aqui um curso completo de bioquímica pra mim. Chegaria aqui no computador e, ó, favoritava. Pronto, vou comer esse daqui. Vamos aqui, coloca aqui de novo em Samuel. Bioquímica, eu vou colocar aqui ecologia. Ecologia. Pá! Apertar Enter. Samuel tem uma playlist de ecologia de seis aulas de ecologia. Olha só! Seis aulas de ecologia. E as aulas seguem o padrão. Relações ecológicas, cadeia alimentar, prínios ecológicos. Opa! Vou favoritar aqui. Então perceba, já tem muitas vídeos. Eu estou demonstrando isso aqui, mas poderia ser qualquer canal. Se você, por exemplo, colocasse no meu canal Biolo Dúvidas, tá? Vou colocar aqui Biolo Dúvidas no meu canal. Fazer a mesma coisa aqui com... que eu fiz com o Samuel. Cheguei aqui no canal Biolo Dúvidas. Por exemplo, aí coloquei aqui, bioquímica. Bio química, tá? Bio química. Apertei Enter. Eu tenho um curso completo de bioquímica para o ensino superior. O meu canal, ele é marcado para aulas para o ensino superior. Então, eu tenho muitas aulas para o ensino superior. Então, diferente de Samuel, que tem um curso de bioquímica ali para o ensino médio, eu tenho 16 aulas para o ensino superior. Mas, eu tenho aqui, eu posso falar isso com propriedade, se eu colocar aqui em playlists, eu tenho um curso completo, por exemplo, para o ENEM. Olha só, vou procurar aqui, eu tenho aqui a aula ao vivo para o ENEM, 23 aulas. Você poderia maratonar todas essas aulas. Eu tenho aqui, biologia para o ENEM, mais 9 aulas que é com resolução de questões. Eu tenho muita coisa aqui, curso de citologia, fisiologia humana, imunologia, histologia, bioquímica, embriologia. O canal é focado em aulas de ensino superior, mas, tem muita coisa para o ensino médio aqui, por exemplo. Olha só, aulas de biologia para o ensino médio avançado e acadêmico, 61 aulas. Se você quisesse maratonar a biologia para ser aprovado em qualquer vestibular, assista, essas 61 aulas. Então, aonde eu quero chegar, gente? Que existe muita coisa boa de graça, tá? De graça. Basta você ter uma boa organização do que você vai fazer. Entre as plataformas, eu, Patrick, escolheria fazer aquela que me dê todas as disciplinas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não quero ter que estudar biologia, química e física e matemática em uma plataforma e ter que pagar outro R$24,90, por exemplo, para assistir aula de redação. Eu posso apenas com uma assinatura, de fato, de fato, com uma assinatura só, ter acesso a todos esses conteúdos e também a plantão tira dúvidas. Então, Patrick, vale a pena? Vale, tá? Se você tem condição de pagar um cursinho online de R$24,90, bora colocar R$30,00? Se você tem condição de pagar um cursinho de R$30,00, vale muito a pena. O cursinho que eu fiz online, não lembro agora qual foi o nome, para o concurso da Seduc, eu fiquei boquiaberto de tanta organização que era a plataforma. Estava lá as videoaulas, o plantão tira dúvidas, exercícios comentados, ou seja, eu não precisei ir atrás de nada. A própria plataforma já tinha tudo o que eu queria e eu rachei isso com um colega meu e fiquei pagando R$14,00 por mês. Foram seis meses de curso e, gente, eu considero um valor que eu pude pagar R$14,00 por mês e, gente, eu fiz o meu cronograma. Patrick, você passou nesse concurso? Não passei. Mas eu não passei, mas não foi por conta da culpa da plataforma não. Foi por conta de realmente que eu não estudei a quantidade que precisava. Eu estava com outros projetos e acabei não priorizando tanto o concurso público, o que é errado. Então, quando você quer passar em uma coisa, você tem que tomar isso como prioridade. Então, o jeito está aí, tá? Espero muito que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Manda esse vídeo aí para outras pessoas que têm dúvidas com relação a fazer ou não um cursinho online. o objetivo desse vídeo aqui não foi de forma alguma desmerecer o trabalho de uma plataforma A ou uma B, mas explicar para vocês aqui quais são os valores, os custos-benefícios e tudo mais. Qual é o contra? O contra, gente, é o seguinte, tem aluno que não aprende de forma online, pode ser qualquer cursinho que seja. Então, talvez você seja esse aluno que, cara, eu não consigo aprender online, só presencial. Então, não se inscreve em nenhum cursinho desse tipo que você não vai ter rendimento algum, tá? Beleza, gente? Espero muito que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo a tua opinião nos comentários, tá? Eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!